Bom dia, gente! Hoje é... Quinta? Como tá passando rápido a semana? Eu acho que é quinta. Tô perdida no tempo! Hoje é quinta-feira. E eu já estou arrumada hoje, no começo do vídeo. Porque eu vou começar a gravar aquele vídeo do Melius. E eu já acordei cedo, já editei cedo entre aspas. Eu acordei 8h30, 9h, assim. Porque, gente, ontem eu fiquei até as 2h da manhã. Assistindo o Rain. Daí eu não consegui acordar cedo, né? Obviamente, porque eu dormi muito tarde. Mas o vlog já está editado. Agora eu vou arrumar minha cama e começar a gravar. Ah, eu passei batom rosa hoje. Eu não tô acostumada a passar batom forte assim. Não sei, não sei. Tenho que me acostumar ainda. Ai, ai, aconteceu um desastre. Nosso congelador descongelou tudo sozinho. Não se sabemos porquê ainda. Daí eu tava lá na cozinha. Daí eu tive que trazer tudo pra cá. Que tem outro congelador aqui. Descongelou todas as frutas vermelhas. Daí ficou tudo horrível. Eu tive que limpar tudo. Só porque eu preciso fazer um monte de coisa hoje. Gente, eu acabei de gravar o vídeo de Arrumando Essas Gavetas. Vai ao ar assim que eu terminar de editar ele. Que é a parte mais demorada. Então eu não sei quando. Mas esse mês ainda vai ao ar. Acho que semana que vem, talvez. Mas, olha só. Eu achei essa agendinha. Que ela é de 2010. E eu achei umas coisas escritas. Que eu queria compartilhar no vídeo. Mas aí o vídeo já ficou longo demais, sabe? Vem lá pra cá. E olha só o que eu tinha feito. Cento em uma coisa para fazer em mil e um dias. E eu, burinha, não anotei a data. Então eu não sei quando que eu escrevi isso. Mas provavelmente em 2010 mesmo. E olha só o que eu escrevi. Tem várias coisas. Mas as coisas mais legais. Tomar refri só no meu nível em Natal. Só que não deu certo. Não comprar nada de papelaria que eu já tenho. Acabar com tudo. Deixar meu quarto impecável todos os dias. Decorar a parede do meu quarto. Sucesso! Ter uma cachorrinha, não. Terminar de assistir Grey's Anatomy. Trabalhar no Shopping Miller. Eu sempre quis trabalhar em uma loja, sabe? Mas nunca trabalhei. Conhecer a Itália não deu certo. Esquiar também não deu certo. Fazer um cruzeiro deu certo. Ficar sem comprar nada por sete dias por mês. Meu Deus! Meu Deus! Hoje em dia eu fico sem comprar nada. Quer dizer, hoje em dia eu compro alguma coisa. No máximo sete dias por mês. Porque, né... Fazer uma reforma do meu quarto. Uhul! Fazer uma limpa completa no meu quarto. É o que eu estou pretendendo fazer. E minha bateria tá acabando. Mas olha só o que eu tinha visto. Postar um vídeo no YouTube. Número 80. Ah! Eu postei! Cinco anos depois? 2010? É? Ai! 14 anos depois. Eu quase caí. Quer dizer, eu caí. Pintar o cabelo. Fazer mergulho. Fazer a limpa no MSN. Hoje em dia não existe mais MSN. Gastar 300 reais em maquiagem. Que mais? Ver alguém famoso. E tirar foto. Fazer uma compra pela internet internacional. Fiz várias. Fiquei viciada. Ir pra China. Não fui pra China. Cadê? Eu acho que eu tinha escrito. Correr pelo... Aqui. Correr pelo bairro. Pelo menos uma vez por mês. Nunca corri pelo bairro. Assistir três filmes em um dia. Isso é fácil. Bem fácil. Fazer trabalho comunitário. Fiz vários na faculdade. Ficar seis meses na academia. Olha, eu acho que ano passado eu fiquei. Não lembro, mas eu acho que sim. Eu tenho que continuar os vídeos de... Lendo o meu diário, né? Eu falei em 2003. Quer dizer, o último foi de 2003. Então eu tenho que fazer o de 2004. Mas eu ainda vou fazer uma seleção das melhores histórias. E marcar. Esse aqui é de 2010 só. E esse aqui não era bem um diário. Era mais tipo... Uma... Lista. Por exemplo. Prova de obrigações. Prova de espanhol. Aula de dança. Eu fazia aula de dança e acabou batendo. Peguei uma bateria nova. E eu acabei de voltar pra casa. Eu fui comprar umas coisinhas que eu estava precisando. Tá contra o sol, mas não tem problema. Comprei isso aqui pra arrumar. Eu quero arrumar aqui. Bem onde vocês estão agora. Já mostro o que eu vou fazer. E comprei dois adaptadores. Pra minha cafeteira. Um pra cafeteira e um pra tomada. Ai, essa tomada nova só me dá prejuízo. Olha o que chegou aqui em casa. Uhul! Nossa TV nova. Uhul! Agora só falta instalar, entendeu? Só. Só. Eu não sei instalar, mas eu acho que ela vai ficar gigante. Tipo, daqui até aqui. Assim. Tá chovendo um monte lá fora. Mas... E o pinheirinho tá aceso. Ai, que bonitinho. Mas eu estou feliz porque a TV nova chegou. E deixa eu pegar meu Mickey, hein? Meu Mickey de Natal. Vou levar ele pro meu quartinho. Porque eu estou arrumando o espacinho. Que vai ficar a árvore. Provavelmente aqui. Eu não sei se ela vai caber. Eu acho que eu vou colocar aqui. Tá tocando One Direction agora. E tem que pegar minha árvore. Que está aqui na sala. Uhul! Vou montar minha árvore rosa. Eu demorei, né? Esse ano pra montar. Mas eu vou montar. Ai! Tá aqui nessa casa. Ai! Eu tô cheioi. Gente, terminei. Olha que bonitinho que ficou. Ai, eu gostei do resultado. Não tem muita coisa, mas ela é pequena, né? E aqui embaixo eu coloquei meus funkos. A Cinderela ali atrás. A Hello Kitty ali atrás. Ai, eu gostei. Olha, eu coloquei o ursinho aqui e uma coroinha aqui. Deixa eu mostrar de longe. Oh, ficou fofinho. Amei, amei. Então, gente, já é bem tarde da noite. Tipo 9h30, eu acho. Vamos indo pra cozinha, vai. Eu tenho que comer. Na verdade, é o seguinte... Ai, me apaga a luz. Eu saí de casa agora... Porque eu fui gravar um pedaço do desafio da Mellius lá na casa da minha amiga. Porque o desafio... O próximo desafio tem que... Arrecadar coisas pra doação e tudo mais. Daí eu quero levar amanhã com uma outra amiga minha. E daí... Hoje eu fui lá na casa da Rê, fofa. E daí eu fui lá pra buscar as coisas e tal. E acabei comendo um pouquinho lá também. Porque a mamis dela fez o lanchinho e tal. Daí eu comi lá também. Mas eu acho que eu vou comer um pedaço de salmão só porque... Hoje de manhã eu falei, né? Que descongelou tudo o nosso congelador. Falando isso, deixa eu ver se voltou. Ele tá gelado, mas ele não tá congelando, sabe? Não, acho que voltou. Calma aí. Deixa eu ver se fez gelo. Se fez gelo é porque voltou ao normal. Se não fez gelo é porque não voltou ao normal. Ai, meu dedo! Eu apertei meu dedo na porta. Ahá! Congelou! Então o nosso congelador voltou ao normal. Mas como eu tinha descongelado tudo hoje de manhã, foi um caos. A gente tinha blueberry e raspberry, sabe? Derreteu tudo. Parecia que o congelador tava cheio de sangue porque tava tudo vermelho. Tudo derretido. E quem teve que limpar a bagunça? Pois é. Daí o salmão descongelou. Então eu vou ter que comer salmão agora. Fazer pra mim. Bem rapidinho, é bem facinho de fazer. E eu vou comer isso. E agora só... Eu odeio cheio de peixe. É... Eu não queria roupa pra ir pra lá porque eu coloquei a roupa que eu vou usar amanhã. Porque eu vou juntar com o vídeo de amanhã. Daí eu coloquei uma roupa que eu supostamente vou usar amanhã. Daí eu cheguei em casa e voltei pra roupa que eu tava hoje de tarde. Esse foi o resultado final, né? Peguei prato pequeno porque tava com preguiça de pegar um prato grande e lavar um prato grande. Eu mostrei o lado errado do salmão. Olha, esse é o lado bonitinho dele. Uh! Terminei de comer, mas não sei. Sabe quando você tá com uma sede, muita sede de tomar alguma coisa que não é água? Eu tô assim e não tem nada além de água e leite nessa casa. É que a gente cortou os sucos. Tipo, a gente vivia tomando sufreche e hades e esses sucos de caixinha, sabe? Mas a gente cortou. E daí... Eu só tomo água nessa casa. Pra mim tudo bem porque faz bem até tomar água. Não tem açúcar nem nada. Mas hoje, só hoje, eu tô com o desejo de tomar suco. Sério. Tem suco de uva! Que é feito pela minha tia. Minha tia que faz porque ela tem fazenda. E daí ela faz suco. Ai! Vou tomar açúcar agora. Eu tô assistindo o vlog da Heart aqui. Tenho que fazer a unha. Vou fazer daqui a pouco. E minha fazendinha está aqui. Eu tenho que cuidar dela. Porque eu tô participando da corrida. Eu tô procurando uma tarefa. Mas é isso. Vou jogar fazendinha. Terminar de assistir. E editar vídeo. E... Ai, minha balinha. E fazer as unhas. Terminei de fazer minhas unhas. E já secou. Ainda bem. Ó, eu pintei dessa cor. Fazia muito tempo que eu não pintava dessa cor, desse marrom. Mas como tá um dia todo chuvoso. E o meu verão tá todo desanimado porque só chove. Passei marrom mesmo. A cor é chocolate mousse da Opiá. E já tá seco. Porque eu tava editando vídeo. Mas eu borrei já. Borrei o dedo aqui. Terminei de editar um vídeo aqui. Vou mostrar um spoiler pra vocês. Eu acabei de editar esse vídeo. Eu acho que eu vou colocar segunda-feira. Que é quando eu estiver viajando. E daí eu vou editar o vlogmas. E... Tá salvando o amor doce ali. São 11h30 ainda. Mas eu já tô morrendo de sono. Eu tava editando assim. Pescando. Eu não sei se eu começo a editar o vlogmas agora. Ou amanhã de manhã. Acho que eu vou tomar banho. Daí eu decido depois do banho. Voltei. E ainda não tomei banho. Decidi que ia ficar editando. Já são quase uma da manhã. Ignorem meu vestido pendurado. Minha mini bagunça ali. Mas eu vou aproveitar. E terminar o vlog por aqui. Mas antes eu vou mandar beijinhos. Gente, eu tô anotando os nomes de vocês aqui. E... Agora eu meio que lembrei. Por que eu parei de mandar beijinho. Porque... Muita gente ficava brava comigo. Porque eu não mandava pra todo mundo. Mas não tem como mandar pra todo mundo. Então... Por isso que eu escolhi a 10 pessoas. Mas mesmo assim tinha gente que continuava ficando brava comigo. Mas então não fiquem bravos comigo, tá? Eu vou mandar vários beijinhos. Vou mandar os beijinhos. Para o Rafael Gonçalves. Um beijo fofo. Beijinho pra... Prisna Diogo Ribas. Que é a Dida fofinha. Que foi lá no encontrinho. Um beijo fofa. Beijinho pra Laura Nascimento. Pra Eliane Marques. Pra... Quer dizer... Pro fofo. Fernando Pedro de Almeida. Um beijo. Beijinho pra Cecília Soares. Pra Gabi Oliveira. Pra Maria Eduarda Fernandes. Beijinhos pra Leiliane Mendes. Beijinhos pra Ana Laura Rodrigues da Silva. Para a Carolina Vieira. Beijinho pra Dani Cortati. E pra Cailane Nayara do canal Planeta Pink. Um beijo. Vou aproveitar. Que eu tô mandando beijo bem rapidinho. Eu tô lendo os comentários aqui de vocês. Eu vou aproveitar e mandar também. Beijinho pra Lu Bueno. Que foi ela que me deu o batom rosa lindo. E eu gostei de usar o batom rosa. Eu acho que eu vou usar mais vezes. Então beijo Lu. Obrigada pelo batom. Beijo também pra... Tô procurando as pessoas que usaram o código. Beijinho pra Melissa Silva. Fofa. Para a Le Cristina. Que tem a foto de uma Nutella fofinha. Fofa. Ela sempre comenta também. Beijinho pra Micaela Gonzalez Sanda. Para a... Victoria Mercury. O Mercury. Beijo. Beijo pra... Isa... Zana Dentes. E beijinho pra Julia Evelyn. Muah. Beijo fofas. E gente. Eu peço por favor. Pra quem eu já mandei beijinho. É... Não pedir de novo. Porque daí... Dessa vez eu não tô controlando. Igual da última vez. Que eu vi. É pra quem eu já tinha mandado. E quem não tinha mandado. Porque daí assim eu posso mandar pra mais pessoas. E o código secreto de hoje vai ser... Eu não sei... Mickey rosa. Em homenagem à minha árvore de Natal. Em homenagem àquele Mickey rosinha perdido. Aquela bola. Ou aquela... Não. Aquilo ali não é rosa, né? É roxo. Então em homenagem a essa bolinha. Esse vai ser o código secreto de hoje. E é isso, gente. Eu vou dormir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei pra mim. Que eu vou ficar bem feliz. E de se inscrever aqui embaixo no canal. Muah. Mil beijinhos pra todo mundo que está assistindo. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.